A homenagem é sua, não sou eu o cantor Ele quer arrumar pra você É, ele quer isso Um homem também chora Menina morena Também deseja, colo, palavras amenas Precisa de carinho Precisa de ternura Precisa de um abraço da própria cantora Guerreiros são pessoas São fortes, são frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sódio Que os tornem refeitos É triste ver esse homem Guerreiro menino Com a barra de seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama E ama Um homem se humilha Se castra o seu sonho Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho O homem não tem honra Sem a sua honra Se morre e se mata Não dá pra ser feliz 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 Não poderia ter sido melhor O final do arquivo de Arthur Antunes Coimbra O maior ídolo da história da nação rubro-negra O maior artilheiro do Maracanã Com o cara da dimensão de Raimundo Fagner